Mãe pede ajuda. Um adolescente tem um caso raro de doença cardíaca. O problema é que o Sistema Único de Saúde não pode tratar esse jovem. A cirurgia que o deixaria curado não é oferecida na rede em nenhum hospital do país. A mãe faz um apelo para conseguir dinheiro para realizar a cirurgia do filho, que corre o risco de morrer de uma hora para outra. Rosa trabalha como empregada doméstica e o salário que ganha mal dá para manter as necessidades básicas da família. Para complicar ainda mais essa situação, o filho dela tem uma doença cardíaca rara, chamada Wolf-Parkinson-White. Por causa de uma alteração no coração, a doença que o Pedro tem faz com que os batimentos sejam irregulares e acelerados. Ele foi diagnosticado no ano passado, quando tinha 16 anos e estava em São Paulo, participando de uma peneira para jogar em um clube de futebol. Quando eles fizeram o exame eu fiquei bem abalado porque é meu sonho de ser jogador profissional de futebol. E ando meio assim, preparando a mente, passei até com um psicólogo lá no clube. Para voltar a ter uma vida normal, Pedro precisa ser submetido a uma cirurgia para a arritmia cardíaca. Só que a partir desse diagnóstico surgiram duas grandes barreiras. A primeira é que o SUS não realiza esse tipo de procedimento. E a segunda é que na rede particular, a cirurgia custa 48 mil reais. Dinheiro que a mãe de Pedro não tem como arrumar. Sem saber a quem recorrer, dona Rosa enviou à produção da TV Gazeta uma carta explicando toda a situação. Ela fala da doença, de que forma compromete a saúde do filho, da dor que tem como mãe e não conseguir resolver o problema. E desabafa, contando que pode trabalhar pelo resto da vida todos os dias, se for para garantir o acesso do Pedro ao procedimento cirúrgico. É como se eu olhasse para uma pessoa morrendo e não pudesse dar o ar para ela, né? É assim que eu me sinto. Porque eu sei que é o sonho dele desde pequeno. Ele tem esse sonho de ser um jogador de futebol. Nós vendemos a família pobre, humilde. Ele perdeu o pai aos 12 anos de idade. Ele se agarrou ao futebol, né? O tio dele sempre incentivou ele. Eu sou muito grata ao tio dele por isso. E ele se agarrou a isso. Então, quando eu olho para ele hoje, eu vejo ele dizendo Eu não sei se eu ainda vou jogar. Aí eu fico acabada por dentro, né? Mas eu passo para ele, força, demonstro, levo na brincadeira, né? E é assim que eu estou vivendo. Na carta que a senhora mandou aqui para a emissora, a senhora falou que trabalharia todos os dias, até o fim da vida, varrendo rua para pagar a cirurgia. Como é que é isso? O que a senhora faria para conseguir essa cirurgia? Tudo. Tudo. Eu faria tudo. Só não faço coisa errada, mas se chegasse para a emissora, a senhora passa o resto da sua vida, varrendo rua para fazer a cirurgia do seu filho, eu digo, eu faria. Quem puder ajudar a família, o telefone de contato é o 68-999-75-8108. E o PIX é o 523-504-52204. Acho que daqui para frente eu acho que vamos tentar arrecadar dinheiro para fazer a cirurgia, né? Para tentar voltar a jogar bola e realizar meus sonhos, né?